É novo. É Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Já vamos dar uma dica para o cliente, Daniel. Não precisa rodar a cidade toda, não. Vem conferir aqui de pé o Suzuki De Castro, que tem 100 mil novos, a garantia total. Zero quilômetro da marca Suzuki. Isso. Está aí, sonho para você, o Gran Vitara. Temos todas as versões hoje pronta a entrega. Legal. E seminovos aprovados. Olha esse. Fique ligado no Fusion 2008, carro estado de zero, gente. Está lindo. Olha o custo-benefício, Fabiane, de um carro desse. Com certeza. É um carrão, né, Daniel? Carrão maravilhoso, gente. Aí por aí, pede até 52 mil. Tá. Aqui só 48,900. Viu? Só descontar-se? Qualidade também. Agora vou falar do Citroën. Quem está procurando um Citroën Picasso tem que vir ver este primeiro. É 2007 de primeiro dono. Nossa, mas está bonito. Tem 37 mil quilômetros, originais de fábrica, revisado, tem DVD de teto. Um carro automático, exclusivo, top. Show. Fabiane, você imagina quanto o cliente paga por um carro desse? Quanto? Por aí é 40 mil. Tá. Aqui 34,800. Sério? Equipadíssimo. Gente, mas está lindo esse carro. Vem conferir que tem muito mais também. Você pode agora ligar e já deixar reservadinho e me buscar. 3-360-8100. Suzuki Dekasso Auto Show? É isso? É isso aí. Vem, vem. Vem. Vem.